O Lions Club de Paraguaçu Paulista, representado pelos companheiros Marcelo Lima e Neide Teodoro, realizou a entrega de mais de 1.600 quilos de arroz para as entidades locais. A arrecadação aconteceu durante o quinto aniversário solidário, realizado no dia 29 de agosto, onde era possível trocar uma marmita de feijoada por um pacote de arroz. Foram contempladas as entidades A Paz, Santa Casa, Associação do Câncer, Casa Abrigo, Luísa de Marilac, Casa Paroquial, Lar dos Idosos, Casa Lar, Casa Transitória e outros projetos. É o quinto ano que nós realizamos esse aniversário solidário, uma forma de agradecer todas as bênçãos que nós recebemos e uma forma também de contribuirmos com as entidades de nossa cidade. Com essa pandemia não foi possível fazermos promoções dos nossos tradicionais almoços, então nós transformamos esse almoço em a feijoada solidária. E através da feijoada conseguimos arrecadar mais de 1.665 quilos de arroz que foram distribuídos para as entidades. Hoje nós estamos fazendo essa entrega, aqui está tendo essa movimentação por conta da chuva, graças a Deus que ela veio, e nós estamos assim muito felizes lá, esse clube, muito felizes em poder colaborar com as entidades de nossa cidade. Esse arroz fará uma diferença muito grande para eles. A gente vai conversar agora com as representantes da Associação de Combate ao Câncer, né? A associação recebeu aí 250 quilos de arroz. Muito importante essa iniciativa, né? Sim, muito importante para nós da Associação do Câncer, porque a gente vai doar esses arroz um pacote para cada cadastro que nós temos, né? Conforme a necessidade nós vamos doando para eles também. E assim, muito importante também, já é o quinto ano que a gente recebe e na oportunidade a Associação já agradece a eles, né? Porque é muito bem-vindo, porque a gente pensa que não. Mas um pacote de arroz faz a grande diferença para uma família que nós temos cadastrado. Tá? É isso. Nesse momento, agradeço ao Marcelo, a Meide, o Lyons, por essa oportunidade de nós termos recebido. Marcelo, não está querendo muito falar, né? Mas é importante destacar aí você celebrar o aniversário e ajudar a entidade de Paraguaçu, né? É muito bom. Eu só não tenho já falado tudo o que tinha que falar. Eu só quero agradecer a todos, o Lyons Club, os companheiros, os companheiros voluntários que participaram, que ajudaram a fazer. E agradecer ao Paraguaçu e as entidades que a gente está ajudando. E agradecer ao Paraguaçu e as entidades que a gente está ajudando.